E aí gente, eu sou o Deus, obrigado, é mais um vídeo, mano, 2 em 1, velho, é o 2 em 1 aqui do Fute Paródia de novo, cara, de novo, essa maratona linda aqui, desse canal lindo, maravilhoso, apesar que esse vídeo aqui, ó, vai ser um 2 em 1, tá, vai ser o 4 em 1, como que é, 4 a 0 PSG 1 milho Barcelona, e depois 6 a 1 Barcelona, o Impossível não existe, né, só que esse vídeo aqui, eu não achei no canal deles mesmo, Fute Paródias lá, é o Fute Paródia também, mas não sei se é deles esse canal aqui, né, eu acho que é repostado, porque a qualidade mesmo tá de 360p ao máximo aqui, mas enfim, né, é o que tem, eu não achei em outra qualidade no canal deles mesmo, mas o outro é de boa, do canal deles aqui, qualidade HD, bonitinho, a sugestão eu peguei pelo Hunters, beleza, pediu pra ir reagir o 2 em 1 aí, vamos ver, mano, vamos ver, partiu aqui, inscreve no canal aí, ativa o sininho, deixa o comentário aí embaixo, tá, é, eu conheci o Fute Paródia recentemente, tem a playlist deles aí, dos vídeos que eu já reagi, deles, então cola, beleza, dá uma olhada no canal, vai nas playlists lá que você acha, beleza, e me recomenda os vídeos antigos deles, mano, que eu conheci recentemente, então, é, eu vi poucos vídeos antigos deles, né, e os vídeos que ele for lançando agora daqui pra frente, eu vou assistir todos, né, porque eu tô curtindo pra caramba tudo que ele for lançando, eu vou assistir, mas os vídeos antigos eu preciso de vocês recomendando aí, fechou? pra gente tá olhando, que nem esse aqui, né, esse aqui foi uma sugestão do Hunters, obrigado, viu, Hunters, né, nóis, pelo apoio nos comentários, e vamos ver, mano, deixa o like aí, hein, ativa o sininho que é importante, são 5 vídeos por dia, tá, então pode sugestar, sugestar é foda, pode sugerir qualquer coisa aí, né, pra tentar variar um pouco o conteúdo aqui no canal, e vem pra live, não sei se vai ter hoje, acho que hoje não vai ter, hein, mano, dá uma passada no canal, às 7 horas aí da noite, beleza? dá uma passada lá na Twitch, link vai estar na descrição, se tiver tendo live, beleza, fica com nós que não vai estar assistindo o Super 11 aí, se não, só amanhã, é, uma hora da tarde, só que amanhã é react de subs e membros aí, beleza? E é isso, bora! Eu não vi esse jogo, eu não vi esse jogo, mano, né, né, mas eu não vi esse jogo, mano, Eu não vi esse jogo, mano, Eu não vi esse jogo, mano, Eu vi esse jogo, né, mas eu vi esse jogo, né, 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 Oh, muito bom, não é uma música. Eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar. Era aquele de atrás pra ele. Joriega,タ , ou extraz. O música vai ensinar. É uma música exame de repente. Oh, muito bom. Que história é a 40 anos. Isso faz bem pra caramba, Douglas. De Maria é feio pra ganhar esse a**. É uma música moleque. Você tem certeza de que não liора. plano do PSG and your Gomez aquela declaração sua que eu li So mistura de 해 tite e liestra é porque hoje em dia nenhum dos dois presta um já tá aposentado jogando de muleta pra não ter o infarto outra foi cortar o cabelo e ficou mais fraco do que adianta se espelhar nessa dupla de cansado enquanto essa canção você ouvia saiu mais um golo de maria e esse time talmazona é o fim de um ar em barcelona tomou uma sozinha sabendo que ele entrou em coma ps já jogou o barça na lona e esse time talmazona é o fim de um ar em barcelona compra pipoca de micro-ondas vai assistir a champions da poltrona perdeu respeito virou zona 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 é o fim de uma era em barcelona lona lona e agora pra acertar as coisas 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 é hora de chamar de volta o douglas 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 o jogador de futebol é bem nesses esses lag aqui né esse vídeo de fute parodia né mano eu to ligado que ele veio bastante né legal isso interessante parabéns fute parodia mano gostei desse vídeo porque eu não vi esse jogo entendeu eu não vi esse jogo aí e tal eu não não tava ligado com o que foi eu sei né dos 4 a 0 e tal mas eu não tava ligado com o que foi mas foda mano foda eu to ligado no outro jogo outro jogo eu vi o do 6 a 1 que nós vamos ver agora do barcelona é o segundo jogo eu vi né pô aquela narração no final foi foi demais mano o narrador entrando na loucura lá apesar de que o jogo acho que né teve uma passada de mão aí mas foi da hora foi da hora pra caramba mas vamos ver vamos ver vamos passar pro próximo já né 6 a 1 barcelona impossível não existe parodia eu, você, eu, Mariela Lonsantana vamos ver mano vamos ver meu Deus do céu play copia não Huh vai no op ó não é não né se for eu tenho jogado o é que chacão só branca chacão Mas o impossível não é Quando se trata de Barça E o Messi encontrou um jeito Pra que alguém salvasse o dia Passou a coroa pro Neymar Falou brilhe com ela Pô, o Neymar jogou pra caramba, Bruno E ninguém te avisou Menino, o Neymar é fera Menino, o Neymar é fera Muito bom Pênalti nele foi absurdo Uau, gostei, gostei Menino, o Neymar é fera Mas o impossível não é Quando se trata de Barça E o Messi 6x1 foi o preço Que foi pago com maestria Então valeu acreditar E até fazer promessa Verra de ninguém te avisou Menino, o Neymar é fera O da hora é ver o Neymar O da hora é ver o Neymar Vou olhar pra torcida Não sei, tá ligado? O da hora é ver o Neymar É fera O da hora é ver o Neymar O da hora é ver o Neymar Aqui eles nem usaram imagens do jogo Acho que deve ser por causa do outro Isso aqui provavelmente foi repostado em outro canal Porque Provavelmente deve ter tomado Um cópia ali E aqui ele já fez nesse esquema Mostrando essas fotos Já se prevenindo contra isso Provavelmente Mas legal Interessante Hoje ele usa, né? Eles usam, né? Hoje não sei como é que funciona Mas enfim Percebe, eu gostei, mano Eu gostei Usou duas músicas Duas músicas aí Que batem uma nostalgia Não são músicas que eu ouvi Que nem doido aí sim Mas tipo Que tocava pra todo lado, né, mano? Então você acaba ouvindo sem querer Essas músicas Acabou ficando famosas E é legal essas músicas, tá ligado? É E E aí acaba batendo uma nostalgia, né, mano? Lembrando do jogo Que aconteceu lá O primeiro eu não vi, né? Mas o segundo que eu vi Aí bate uma nostalgia do caramba, mano O jogo aí aconteceu cinco anos atrás, tá ligado? Aí mais ou mais Essas músicas assim e tal É Combinou muito bem aqui Ficou foda Parabéns ao Fute Paródias aí Né? Apesar de ter De ser velho O vídeo, né? De cinco anos atrás Ainda assim Pô Aqui a qualidade já era absurda, né, mano? Muito bom, cara Ele merece tudo que eles têm aí Gostei, gostei O momento Esse jogo aqui foi épico, mano Não assistiu o segundo O primeiro Mas o segundo aqui Foi épico demais, cara Eu gostei pra caramba Desse, mano Eu gostei do Neymar No finalzinho lá Olhando pra Pra torcida, tá ligado? Pô Aquele momento lá Foi da hora O narrador Entrando em loucura Como que é? Pelo amor de Deus Como que é? Minha Nossa Senhora O impossível aconteceu Meu Deus do céu Pô Aquela foi foda demais, mano Caralho Eu tava Eu tava Eu tava em pé, mano Eu tava em pé Na frente da TV Assim, tal Meu pai Tava lá, tá ligado? Eu tava em pé Na frente da TV Lá O Neymar O Neymar Acho que foi falta Tinha sido falta Lá Maluco Eu tava em pé E eu ainda tava acreditando Nesse pai Eu tava acreditando Meu irmão Nossa, aí só mandou O Neymar só mandou Na área lá Maluco Aí o cara se jogou Na bola Nossa, eu fiquei doido Fiquei doido Tava torcendo em Barcelona Mas enfim Tô sempre Tô sempre pro menino O Neymar Sempre, né, mano Esse time de fora Você não acompanha muito Não tem essa de Eu torcer muito Pro time de fora Tá ligado? Eu torço pro time Que tem um jogador Que eu Que tem um jogador Que eu gosto Entendeu? Eu criei no caso O Neymar O Neymar tava no Barcelona Já tava torcendo Pro Barcelona Se fosse hoje O Neymar Tivesse no PSG Eu estaria torcendo No PSG Tá ligado? É isso Mas enfim, mano Espero que ele brilhe Na Copa do Mundo Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o comentário aí embaixo Peçam mais esses vídeos Antigos assim Do Fute Paródia Eu gostei muito Desses dois aqui Se vocês quiserem Tem que comentar aí Fechou? Os vídeos de Fute Paródia Que tá garantido De eu trazer aqui É o que eles foram lançando Pode deixar Que sempre que eles lançarem Eu vou estar trazendo Eu gosto muito do Fute Paródia Conheci eles recentemente Já tô Eu tô amando demais Esses caras aí Então sempre que eles lançarem Eu tô trazendo Mas aí vocês Que vocês podem fazer Vocês podem me recomendar Os vídeos antigos Que eles têm aí Porque como eu conheci recentemente Eu não sei dos vídeos antigos deles Que nem esse aqui Entendeu? Deixa bastante comentário aí Pra eu saber Que vocês querem Que eu continuo trazendo Fute Paródia Se vocês não comentarem Pedindo os vídeos aí É complicado Eu dependo de vocês Fechou? Então faz isso Deixa o like aí Que é muito importante também Como que é? Que mais? Que mais? Assim não seja membro 2.99 já tem acesso A vários benefícios Tem vídeo exclusivo Todo dia pra quem é membro E vem pra live Hoje talvez Talvez hoje eu já tenha live Às 19 horas Se tiver vai ser super 11 Dá uma passada lá Se não tiver tendo live E aí só amanhã às 13 horas Que eu tenho que confirmar ainda Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo E falou mano E aí Vamos lá.